Jesus é amigo das crianças, com amor e esperança Nas palavras que nos ensinou, em seu coração nos guiou Jesus caminha entre nós, com seus passos de luz Seu sorriso é como o sol brilha em nós Brilha em todos Jesus é amigo das crianças, com amor e esperança Nas palavras que nos ensinou, em seu coração nos guiou Com ternura nos abraçou, seu amor nunca acabou Nos momentos de alegria e dor, Jesus nosso amigo, nosso Senhor Jesus é amigo das crianças, com amor e esperança Nas palavras que nos ensinou, em seu coração nos guiou Crianças correm para seus braços Encontra paz, encontra abraços, Jesus amigo sempre presente Em seus ensinamentos, amor resiliente Jesus caminha entre nós, com seus passos de luz Seu sorriso é como o sol brilha em nós Com amor a nos guiar, com seus ensinamentos, vamos caminhar Com fé e alegria, vamos celebrar Jesus nosso amigo, para sempre vamos amar Nasceu em uma manja de dor, humilde e sereno Jesus veio ao mundo como presente divino Com olhos cheios de bondade, sorriso sem igual Ele é o nosso guia, nosso farol celestial Jesus nosso amigo, com amor a nos guiar Jesus nosso amigo, com amor a nos guiar Com seus ensinamentos, vamos caminhar Com fé e alegria, vamos celebrar Jesus nosso amigo, para sempre vamos amar Nasceu em uma manja de dor, humilde e sereno Jesus veio ao mundo como presente divino Com olhos cheios de bondade, sorriso sem igual Ele é o nosso guia, nosso farol celestial Jesus nosso amigo, com amor a nos guiar Com seus ensinamentos, vamos caminhar Com fé e alegria, vamos celebrar Tum, 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 tum No circo a diversão vai começar Tum, 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 tum Venha ver e se encantar O palhaço chega fazendo palhaçada Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha E a plateia ri de tanta gargalhada Tum, 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 tum No circo a diversão vai começar Tum, 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 tum Venha ver e se encantar O palhabarista joga os bolos pro alto Plop, 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 plop Que eles giram o do beimo um salto VU, 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 VU Tum, 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 tum No circo a diversão vai começar Tum, 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 tum Venha ver e se encantar Na pista o leão ruge bem forte E o elefante tromba, não tem quem o corte Tum, 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 no circo a diversão vai começar Tum, 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 venha ver e se encantar É no circo das onomatopéias que a magia está Com ele e encanto vamos todos participar Tum, tum, corte Tum, 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 no circo a diversão nunca tem fim não é bom Tum, tum, tum